O livro Melhores Entrevistas é uma tentativa de a gente organizar esse pensamento caudaloso, complexo, rico, dos entrevistados da CUT ao longo dessas duas décadas. Então nós selecionamos uma série de artistas, intelectuais, pensadores, que pudessem contribuir com a sua reflexão e ao mesmo tempo pensar a sociedade brasileira contemporânea. O livro é um grande painel do que tem sido pensado no Brasil criticamente nos últimos 20 anos. O ACUT foi fundado em 1997 com o objetivo de dar continuidade a um tipo de jornalismo cultural que vem sendo cada vez mais descontinuado na imprensa brasileira. Um jornalismo assim, aprofundado, que não fica à mercê da indústria cultural. O ACUT convida profissionais que têm especialização naquele assunto do qual o entrevistado é mestre. E aí esse profissional pode ser um jornalista, é claro, mas ele pode ser também um filósofo, um sociólogo, alguém que tem uma formação, não só universitária, mas uma formação acadêmica e intelectual que o prepara para enfrentar o entrevistado, digamos, com a mesma perspectiva crítica que o próprio entrevistado tem. O livro é uma tentativa de flagrar esse espírito da revista dessas duas décadas e dessa perspectiva, digamos, incômoda de quando um artista, o intelectual, o pensador, o homem de cultura possa romper o bloqueio do senso comum, da vulgaridade, da banalidade dos assuntos, da celebração do mesmo, de uma subjetividade absolutamente estereotipada e essas pessoas conseguem, numa entrevista, tocar em pontos fundamentais que a sociedade brasileira precisa ouvir. Legenda Adriana Zanotto